Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícia, esse é o nosso podcast semanal sobre política. Estou eu, Gerson Severo Dantas, Elias Pedrosa, com visual renovado, com o cabelo. A minha aposta para a semana está no Tribunal de Contas do Estado. Eu já ouvi de algumas fontes lá que eles vão apertar a fiscalização em dois aspectos. Há um decreto publicado pelo governo Bolsonaro, aliás é uma lei, um projeto de lei que ele encaminhou ao Congresso, já aprovou na Câmara, que permite, que muda a lei das licitações, que permite nesse momento de pandemia, de calar a mulher em público, que vai até o dia 31 de dezembro, compras com pagamento antecipado e outras facilidades. E o TCE diz que vai ficar em cima desse tipo de negócio, que o governo do Estado e os governos municipais irão fazer, porque isso aí abre para todo tipo de onda. Nessa semana, nessa próxima semana também, a secretária da Suzano vai ter que ir lá se explicar, né? Eles já concluíram o relatório daquela questão dos respiradores lá da loja de vinho e ela vai ter que ir lá, já enviaram para ela e ela agora vai ter que se explicar lá para o TCE sobre esse assunto. E esse é outro ponto que o TCE, minhas fontes no TCE, dizem que eles vão ter muita atenção. Sabe por quê? É porque várias empresas que estão contratando com os governos do Estado e os governos municipais, elas têm na sua lista de atividades 100 tipos de atividade diferentes. É o KINAI, né? O principal negócio dele é prover materiais de escritório, mas ele está fazendo obras de construção civil, porque essa obra de construção civil é uma atividade secundária dele. Tem gente usando até essa questão do KINAI para praticar outro tipo de regularidade, né? Tem gente que, nessa semana, uma loja foi fechada de maquiagem e ela estava vendendo alimentos, arroz, feijão, para poder se caracterizar em serviço essencial. Foi fechada. O velho da Havan está usando isso aí. Está usando isso também. Começou a vender feijão e arroz que é para poder abrir a loja da Havan. Serviço essencial. Que safado. Que prazer, né? É isso aí, pessoal. Passou rápido aqui o nosso podcast de política. Eu, Elias Pedrosa, desejamos uma boa semana a todos. Até lá. Até a próxima. Até a próxima. E fique de olho. Portal Norte de Notícias. Melhor.